Cientistas da Agência Espacial Europeia apresentaram o primeiro mapa topográfico que reflete a variação da espessura do gelo no Ártico. O programa mostra os níveis ao longo do ano, um dado de extrema importância para se conhecer a velocidade do degelo. O mapa foi criado a partir de imagens registradas por um satélite e mostra de forma dinâmica e detalhada a espessura das camadas de gelo no Ártico e na Groenlândia. Volker Liegbe, diretor do Programa de Observação da Terra da Agência Espacial Europeia, diz que há anos a diminuição da extensão do gelo no Ártico bate novos recordes. Ainda segundo ele, o gelo está derretendo muito mais rápido do que o previsto. O degelo acelerado é fruto da elevação das temperaturas nas regiões do Ártico nos últimos 50 anos. Com os resultados do projeto, os analistas esperam elaborar mapas detalhados da evolução da espessura do gelo ano a ano. A publicação do mapa faz parte da celebração do 50º aniversário da presença britânica no espaço.